Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nenê Nossas Coisas Estamos chegando aqui na casa do seu Assis e Dona Socorro Aqui no sítio Feitosa, em Alagoa Nova Antes de começar o vídeo, pessoal, quero deixar um recado para vocês Quando você dispositar sua doação, você nos diga para quem vai sua doação Certo? Obrigado! Vamos para o vídeo aí, pessoal Aí, pessoal, olha só Dando tudo certo, pessoal, a casinha vai querer por aqui, assim, né? É, aqui, assim Dando tudo certo, a casinha seria mais ou menos... É, fazer uma terraplanagem, né? Eita, vamos lá falar com ele? Olha lá, seu Assis Seu Assis está em uma limpa de mato grande, não está não? Ali Mas o negócio é tão... É tão em pé, a ladeira, que dá para o cara limpar com mais de quatro pés, hein, seu Assis? A ladeira é tão em pé E o cara só desce freando, né, Lucas? Tem que descer freando, Lucas? Deixa passar, Lucas Deu um fogadinho também E aquele espaço que o senhor, o senhor Rousseau já fez ali um... Plantou o quê? Aí, para que tem manírio de feijão, manírio de macaqueira Boa tarde, senhor Antônio Seu Assis Seu Assis Olha lá Engraçado que Seu Assis limpando e as galinhas acompanhando E as galinhas acompanhando, né? E não come Não come, não? É só... É trabalhando atrás e nem como milho, nem como feijão, não come nada Essa é boa de criar, né? É boa, né? É boa É só para fazer a limpezazinha Para comer os grilos, os grilosinhos, as lagatas Para comer os grilosinhos, as lagatas Alguma cobra que tiver Até cobra elas comem? Até cobra come Minhoca Minhoca Minhoca, tudo A galinha é bicho danado Seu Assis, aliás Seu Assis, nós estamos de volta aqui Sim, senhor Depois que nós postamos o seu vídeo Ah 100 mil pessoas já viu 100 mil pessoas já viu Por enquanto, pessoal Muita visualização Mas A ajuda ainda é pouquíssima, viu? Pouca ajuda chegou Mas vamos aqui Nós estamos aqui de novo Para mostrar aqui Que Seu Assis É um batalhador E não desiste nunca, né Seu Assis? É, desiste não Desiste nunca não? É Vamos tentar para ver, né? E Para o pessoal que não viu o primeiro vídeo Sim, senhor Vamos fazer um resumo aqui Pessoal que não viu o primeiro vídeo, né? Nós estamos aqui no sítio Feitosa Em Alagoa Nova Estamos com o Seu Assis Quantos anos, Seu Assis? É, 59 59 anos, pessoal É Mora aqui nesse buracozinho aqui Há quanto tempo, Seu Assis? 45 anos, foi? 45 anos, é Então foi 45 anos, pessoal Tudo isso foi dito no primeiro vídeo Mas Tem gente que está assistindo isso daqui Que não assistiu o primeiro Então Estamos fazendo um resumo aqui Seu Assis, tem como se Olha o tanto que ele limpou já Filma aí Já vem de lá Já vem de lá de trás? É Porque vem me dar aqui Me dar aqui esse negócio aqui Olha só Seu Assis já vem Já vem lá de trás, pessoal Seu Assis está numa limpa de mata Aqui, ó Vamos ver aqui Seu Assis está limpando o mato aqui Igual um trator É Já vem lá de lá Para chegar lá Já vem lá da escola Lá do mato grande Lá da mata Lá do mato grande Lá para cá, é Foi hoje ou não? Desde ontem? É, desde ontem É, ontem e hoje Ontem e hoje É Olha a ladeira, pessoal Seu Assis dá uma paradinha Para nós descer lá embaixo Lá Tá certo Hoje até que está estiado, né? Mas quando está chovendo isso aqui, pessoal Quando está chovendo O cara tem que andar de quatro pés Igual Tem que andar de quatro pés Igual o jegue O rumento Igual o jegue, né, Suassi? É E ainda cai E ainda cai Porque se o rumento descer aqui em pé Ele tem que subir empurrando E descer também Quando do tempo de inverno Vamos falar aqui as doação Que nós já chegou Umas pequenas doação Deus abençoe essas pessoas que doaram Aí Seu Assis que se desse tudo certo, pessoal Se Deus quiser Vai dar, né? Se você Vai fazer bem ali, né? Ali sim, né? Bem ali, pessoal Pega mais chão Pega mais chão, pessoal É Aqui para baixo é ruim demais Porque aqui Olha Porque aqui O excesso arruma O excesso de descer Descer carro, pessoal Descer carro Aí ele Ele queria, né? Ele quer Se livrar dessa Dessa ladeira Construindo a casa dele Aonde? Ali em cima É Tem uma rodadinha Por outro lado de lá Mas nem sobe o carro Nem desce Aí já Construindo lá em cima Só assim Já se livra Da ladeira, né? Tem acesso de carro, né? Dá para encostar carro, né? É Aí dá para vir Porque Também para construir Aqui embaixo Não teria como Porque os material Não chegaria Agora Dona Cida E seu Antônio Eu nunca falei Mas Vocês E as As caras de família dali De vocês Filho, né? Filho Irmã Todo mundo Lava roupa Aqui embaixo Ou quase todo mundo É Tudo indo No tempo da seca No tempo da seca Todo mundo desce aqui Desce aqui E é dificuldade Com a bacia na cabeça De roupa Com a bacia na cabeça E pode subir também Mesmo dito Tu está vendo, pessoal? Eu não tinha falado Isso aí não, né? Dona Cida já desceu Essa ladeira aqui Com bacia de roupa E molho de lenha Bacia de roupa Bola d'água Molho de capinha A gente com ele na cabeça Para o animal E é de longe A lenha Daquele lado E a água É aí Para lavar roupa Eita Meu Deus É a situação Só Deus Muitas vezes, né? É na seca A vida inteira Não foi assim? Foi sua vida inteira Não tem nada Fosse não Quando é na seca É desse jeito Foi a vida inteira Descendo a saladeira E subindo A vida inteira E é desse jeito Direto Quando a gente não tem Descuidado Não tem água É a vida inteira Desse jeito Eita, seu Antônio E dona Cida E seu Assis, né? Estou com 45 45 anos que mora aqui É subindo e descendo Foi chovendo Foi chovendo Só tem que subir E descer Foi o que o senhor Mais fez na vida Foi subir e descer Essa ladeira, não foi? Foi Mas rapaz O pessoal daqui Não tem terra Terra suficiente Para plantar Eles Trabalham com Com aquele sistema De Como que diz É a A lavoura É a roça familiar Ou seja Só para consumo De casa mesmo Isso Agricultura familiar Só para consumo De casa mesmo Pessoal Porque as terras aqui São pouquinhas Pequenas Não pega Não dá nada Não pega Não dá nada Não Só pede Verdade Viu pessoal Olha só Estamos chegando por aqui Resumindo aqui A história Seu Assis Ele mora aqui Nessa casinha Com Sua esposa Dona Socorro Sua filha Sua neta E seu filho Cinco pessoas Cinco pessoas Nessa casinha Que eu mostrei Em outro vídeo É muito pequena Muito pequena Ainda por cima Está bem sofridinha É por cima Está bem sofridinha É Ou seja Pessoal Ainda por cima Está bem Complicada Porque ela está Olha só Eu falei que estava Complicada Olha Já cedeu ali Quase derrubou as mulheres Viu Quebrou 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 Não pegou Não pegou Não pegou Não caiu Mas parece que ele já tem Meio Tem um pouco de ano Não tem Ele estalou Corou na barreira Então pessoal Essa aqui é a casinha Do seu Assis Que mora Com a sua família Aqui Sua esposa Dona Socorro Que está ali Dona Socorro Bom dia Dona Socorro Dona Socorro Esposa do seu Assis Sua filha Que acabou de entrar ali Seu neto E seu filho Que é um rapaz Já também Vamos fazer um resumo Aqui Mas seu Assis Olha só Isso aqui pessoal Eu cresci os dentes Cresci os dentes Ouvindo De manhãzinha Para bater inchada O ferro Bater inchada Esse daqui Seu Assis Já bateu muito inchada Ele está magrinho Magrinho Essa aí Tem mais de 30 anos Que bate inchada Chega de estar desgastado Chega de estar desgastado Eita Então vamos aqui Seu Assis Dá um Com o pessoal Que não Essa aqui é a filha Seu Assis Tudo bem Olha O pessoal Que não viu No primeiro vídeo Pessoal Essa é a casa Seu Assis Daqui a pouco Vamos falar Vamos falar No nome Das pessoas Que doaram Doaram um valorzinho Já tem um valorzinho Pouquinho ainda Pessoal Porque para construir Como se sabe Gasta muito Então Qualquer valor É pouco ainda Viu Por isso contamos Com a sua participação Para nós Poder dar início A casinha De seu Assis Lá em cima E tirar eles Tira eles Desse sufoco Depois de 40 45 anos Depois de 45 anos Sairia do buraco Como se diz A pergunta Que não quer calar Será Que seu Assis E Dona Socorro Depois de 45 anos Sairá Do buraco Se Deus quiser Se Deus quiser Nós saí Se Deus quiser Literalmente pessoal A gente está no buraco Literalmente Olha lá Olha lá Olha lá em cima Onde nós estávamos lá Então É no buraco Literalmente Que mora aqui Vocês veem aqui Aí se precisar De uma ambulância De um carro Para trazer Ou buscar alguma coisa Aqui embaixo Não vem não Não vem Vem não Se adoecer alguém Tem que subir na paviola Tem que subir Na paviola E na cadeira E se for algum material Tem que transportar Nas costas Nas costas Aí a casa dele Pessoal Olha Está assim A estrutura Está bem assim Percebe-se que Quando construiu Essa casa Você percebe Que Essa parte de baixo Ou seja O barro natural Era bem aqui assim Era aqui assim Olha o tanto Ela já desceu Ela já desceu Para baixo Olha o tanto que baixou Porque A água caiu Da biqueira Muitos anos Caindo Aí foi descendo A terra Descendo Olha o tanto que desceu A terra Quando eu fui Ficou aqui Ficou aí Aí já desceu Eita Seu assim Ali embaixo Tem uma Tem uma cacimba Pessoal Que As mulheradas Aqui de cima Descem Para lavar a roupa Aqui embaixo Dona Cida É uma delas Muitos anos Dona Cida Desceu Para lavar a roupa Viu E aqui a parte Da cozinha No outro vídeo Eu mostrei Mas vou mostrar De novo Para as pessoas Que não viram A parte da cozinha Aqui É a parte Que mais preocupa Porque É um barranco É num barranco Liso Ainda bem que Liso Só quem é É ele Ainda bem que Hoje não está chovendo Naquele dia Naquele dia Quase cai Não foi só assim Aí pessoal Esse aqui é o banheiro Deles Ó Esse aqui é o banheiro Da família Viu Olha A situação Do banheiro Da família De seu Assis Seu Assis Desde que o senhor Mora aqui Que o banheiro Foi assim Tipo uns panos mesmo É O banheiro assim De tomar banho Tipo um pano Isso aí é para tomar banho É só para tomar banho Para tomar banho Pessoal É tipo um pano Tipo não É pano né É uns panos Pessoal Aqui ó Essa parte aqui O lameiro Mesmo fazendo sol Mas o lameiro Se mantém por aqui Né seu Assis É Então É um Tem uma pedra Uma pedra dentro Onde eles colocam os baldos Aqui E está feito o banheiro Coloca os E coloca os panos Coloca os panos Aqui Era Era não É né Seria Era de serviço Era de serviço É só assim É Era de serviço Por aqui ó Era de serviço De seu Assis De seu corpo Foi da sua roca Foi daqui já Já foi da sua safra Foi da minha safra Desse ano já Tem uns pés por ali Já começou a botar Já começou a banhar abóbora Já começou a botar abóbora É Mas aqui nós não chamamos de abóbora É o girimum É girimum mesmo É o girimum É Lá no sul O sudeste chama de abóbora É abóbora Aqui é girimum Aqui é girimum né É o girimum Tá vendo aí pessoal E é muito baixo pessoal Aqui ó Olha só Tá vendo a altura aqui ó Aqui ó Dá no mesmo peito aqui pessoal A altura É muito baixo Seu Assis É Muito baixo Seu Assis Seu Assis É o que o Seu Assis fez aqui ó Pessoal Aí já é o que o Seu Assis Colocou os baldes Os baldes Aí bota uma Uma biquinha de Bananeira Bananeira Para cair água Para dentro E detalhe Já colocou o pano Para a água descer Coada Para descer coada É Coada pessoal Olha a girica aqui ó E as calhas As calhas ele fez né O senhor fez de De Cascar de bananeira De capa de bananeira Capa de bananeira Não foi o Seu Assis É Isso aí pessoal Vamos aqui ver E agradecer as pessoas Que doaram pessoal Aí nós precisamos Seu Assis Sim senhor Precisamos Será que nós conseguimos Uma máquina Para fazer a terraplanagem Com a prefeitura Será que nós conseguimos Eu fui ontem Lá na prefeitura Se tu fosse Fui ontem Lá procurar Mas o menino Que Responsável O responsável Ele estava doente Aí eu conversei com ele Aí ele ficou De resolver Mas Mas só promessa É Não sei como foi que ficou Sim Só promessa pessoal Quanto que é a hora de máquina A hora de máquina Aqui Uns 150 Dessa recabadeira Ou uns 200 Lá em Campinas 150 170 É Pegando os 200 170 Por aí assim É Dessa recabadeira Só para fazer a terraplanagem Lá em cima Viu Porque estão na terraplanagem Já Como se diz assim Já é um bom início Qualquer material Que Nós compramos Ela nem encosta lá Porque sem a terraplanagem Nem material Aqui pode encostar Não pode encostar Porque não tem onde encostar Não tem onde encostar É Se colocar a areia lá em cima Assim E dar uma chuvada Ela vai parar onde Seu assim Ela vai parar Dentro do riacho Ela vai parar Naquele riacho Lá embaixo Vai parar Tudo lá dentro E a casinha Seu assim Aqui Na outra vez Ela entrou aqui Vamos dar só uma Hoje nós estamos limpos Não estamos? Bora estar Com lama Com tudo E é Seu assim É A casa do barro Ah Seu assim Batizou como A casa do barro É A casa do barro A casa do barro Seu assim Eu vou colocar Esse Sua frase no título Achei boa A casa do barro A casa do barro Ou a casa de barro É a casa de barro A casa de barro É Porque ela é de barro É toda feita no barro Ela é de barro Mas é Mas Enfim Só a partinha aqui pessoal Que tem um cimentinho É que tem um cimentinho Um cimentinho queimado Mas muito Está no chão Muito adaptado Foi feita De pedaço Não foi? Foi Muito adaptado pessoal Feita de pedacinho Pedacinho E é bem apertadinho É só no barro e madeira Somente Só no barro e madeira E na madeira E na mão de Deus Segura né E na mão de Deus Segura né Esse seu ací É verdade É verdade Quem é que vai dizer Que é mentira Olha aí E olha aí Olha os caibos De seu ací Eu não tenho Prestar atenção Naquele dia Que eu tive aqui Não é caiba mesmo não pessoal É o que só isso aqui Isso aqui Isso é A chama caiba de Macaíba Mas Ela está antiga já É uma lasca de Macaíba? É Está vendo pessoal Olha aqui Essa estrela também tem um pouco de ano Não tem só assim Faz tempo que eu comprei Tem 50 anos para ela é pouco É pegando É pegando 50 Porque o senhor comprou Já usado ou foi nova Na época? Eu comprei nova Ah então Mas já faz tempo Já faz muito tempo Já está selando Igual burro velho Então Já Selando pessoal Igual burro velho Na cangáia Bem selado Faz anos Faz anos Deu que eu dar uma Entradinha para cá Dá licença mais Pode entrar Pode entrar Olha só Mostrar aqui Para vocês Poderem estar vendo aqui E é muito baixa Ainda bem que Agora seu filho é alto Ele anda aqui Ele anda batendo Batendo né Ele é muito alto Ele parece que foi feito Para nós Ele abaixa Para passar aqui Sozinho Abaixa Aqui Se ele vir em pé Ele bate aqui Na parede Tanto vinho Como vinho É um metro e noventa Abaixa mesmo Porque eu tenho um metro e sessenta E falta um palmo Para encostar Ele tem que se abaixar mesmo Olha só Isso aqui Isso aqui Olha só Um cômodozinho Que é Acho que é Três Não Dois Por É dois Deixa eu ver aqui Dois Dois e meio Por dois Esse cômodo dá Dois e meio Por dois Olha o que tem tanto Nesse cômodo pessoal Tem a geladeirazinha deles aqui Tem um guarda-comida Aqui Um guarda-comida Tem a mesa Com as cadeirazinhas Aí vão ir para cá Só assim Olha Só nesse espaço aqui Aí tem o fogãozinho deles Aqui E tem um balde de água E ainda tem um balde de água Ainda? É Ainda sobe espaço? Quase É claro que sobe uma coisinha ainda Só o corredorzinho para passar Só o corredorzinho É É bem Aí quando você vende o quarto aqui Porque é tudo pequenininho Pessoal Aqui Aí a cama está bem aqui Pega mais da metade do quarto Aí fica só esse espaço aqui Para pôr o pé mesmo É O espaço do quarto O que sobra É só para pôr o pé mesmo É só para Pôr duas chinelas Só para pôr o pé mesmo Põe umas duas chinelas E tranca tudo É Tranca tudo, né? É Como se diz Eu ocupo o resto do espaço É muito apertado Tem que ser uma chinela por vez, né? É Não estou brincando não, pessoal Aqui o negócio é sério É isso mesmo Olha É porque é muito pequeno Os conduzinhos aqui, viu? Muito pequeno Os móveis dele também São muito antigos, pessoal Aí vou ir para cá Seria a cozinha aqui no caso Aí era a cozinha, é Mas foi feito um quarto Um quarto aqui para menino E Olha só isso aqui, pessoal Vou lá Vou resumindo aqui O que seria a cozinha aqui Aí tem um mini guarda-roupa, né? Aqui Um mini guarda-roupa Que já está com as portas, né? Meia cambaleando, né? Cambaleando já Aí essa cama de solteiro Daquelas antigas, pessoal Aqui, né? Daquelas antigas Aí tem outra cama aqui Parece que foi cortada no meio Como foi isso aqui? Essa foi toalha que não cabia Era de solteiro também Eu fiquei mais pequena Cerrou para poder encaixar aí Foi Curtou a cama, pessoal? Para poder encaixar aí Aí tem uma comodazinha também aqui Tem uma comoda, é Uma comodazinha também Das antigas também Por aqui, pessoal É Aí nós saímos aqui Novamente no No ar Na área de serviço Na área de serviço, é Pronto, seu Assi Bem resumido aqui, ó Aí, pessoal Aqui, como o seu Assi falou É só de banho, né? É só de banho, é É um banheiro só para o banho Só para o banho, é Mas aquele outro negócio? É, o doi é lá na Ah, o doi é no mato É lá no mato, é Aqui é o ui, lá é o doi Já que o senhor mora aqui Há quantos anos? Aqui é Há quarenta e cinco anos Então quer dizer que o senhor Nunca teve Banheiro Para fazer o número doi? Nunca teve Banheiro com vaso, não? Não, 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 senhor Há quarenta e cinco anos Nunca teve banheiro com vaso, pessoal Não, não, não Sempre No mato No mato Sempre no mato É Seu Assis, que história, hein? Seu Assis é bom de prosa Animado Não reclama a hora nenhuma Reclama a hora Não pede Ih, está feliz Estou feliz O que vim Se Deus quiser, seu Assis As pessoas vão abraçar aqui Sua causa aqui E quem sabe nós iniciamos Iniciamos lá uma casinha pro senhor Que nem Que nem seu Antônio, né? Seu Antônio estava por ali Sim, senhor Deu tudo certo, né? Seu Antônio Quem sabe não dá certo pro seu Assis aqui também, né? Se Deus quiser Por que, pessoal? Seu Assis não é um Não é daquelas famílias Nem daquela pessoa aqui É o classificado pidão, né? É Nós lá classificamos como pidão É aquelas famílias que não querem trabalhar Só vive pedindo Seu Assis aqui é diferente, pessoal Seu Assis aqui veve do suor a Deus É, veve do meu suor, é Não veve ninguém Só a Deus Só a Deus Não veve com maracutaia Nem com malandragem Nem com pedição Não, senhor Nem com mentira Nem com mentira É isso E veve feliz com isso, né? Veve feliz É tanto que Há 40 e poucos anos, pessoal Ele nunca Nem teve condição de fazer outra E nem Porque bem que ele Como eu vejo por aí O pessoal Pede demais, né? Pede a prefeita Vereador Pede não sei a quem Pede no YouTube Pede na internet Pede na televisão Pede no rádio, né? É É um pidão Vai até para a picha pedir, né? Pois é Vai na esfeira pedir, né? É Então fica classificado como um pidão Vive disso, né? Pois é Eu nunca fui Pudei de Jesus Passou aperto aqui, senhor Assim É, já passei muito Passou muito aperto, mas nunca Nunca pedi, não Nunca pediu É Passou aperto assim de comer De começar o quê? De começar uma fruta Um mata Alguma coisa assim nesse sentido? É, eu pedi Saí de tudo, né? De tudo Qual foi a sua época Os anos que o senhor achou Que era mais difícil assim Que era difícil mesmo assim Tipo Faltava serviço E fazendo serviço Falta comida, né? Quando aperta a seca Quando aperta a seca E falta serviço Para a pessoa trabalhar Mas era antigamente Ou agora está melhor? Não, agora está melhor Tá Enquanto aparece Seu assim não é aposentado, pessoal Ele trabalha na diária, né? Então quando aparece aqui O pessoal chama também, né? Chama também Quando tem Aí ele vai, pessoal A 50 reais é só assim Aqui está por 50, é 50 reais, pessoal É Então aqui não tem ninguém aposentado Nessa casa? Tem não E são 5 pessoas, né? 5 pessoas 5 pessoas E vamos entrar de novo, seu Assis? Vamos Para nós Seu neném Para nós Olha só, pessoal Olha só Eu vou te mostrar aqui O abismo que é isso aqui Isso aqui é É a... Como seria assim? A lavanderia dela, né? A lavanderia, a pia Aí tem ali só uma pedinha Dela pisar Na Socorro pisar Olha só isso aqui Essa mesa está Essa mesa está segurada Na mão de Deus É Né? É Só pode ser Porque nos tijolos não estão Os tijolos não é mais não Porque os tijolos Eles estão Como diz minha mãe Estão em falso, pessoal Quer dizer Olha só Dona Socorro Essa mesa eu estou vendo aqui Que ela está segurada Na mão de Deus, né? Tá Estou vendo a areia Deixando abaixo, viu? Vem na areia, Dona Socorro Ela está, pessoal Escorregando daqui Escorregando dali Escapulindo aqui E fugindo ali, ó Quer dizer Está segurada na mão de Deus Na mão de Deus, né? É E essa aqui, ó Está vendo a areia Essa daqui eu acho que é É Deus também que está segurando É Deus que está segurando também Porque, pessoal Como é É barro e madeira Quando laxa assim Não é igual ao cimento Que é resistente O barro não tem resistência de nada, né? Não tem E quando se tora é do ar É, é, é Se a madeira Apodrecer embaixo É É Apodrecer embaixo Ela já Não segura É um lugar bonito, pessoal Mas não Não para você viver Sem estrutura Sem estrutura e sem dinheiro É um lugar bonito Para você vir Tirar feras Como se diz, né? Ou tiver dinheiro Descer no helicóptero E aproveitar Depois subir no helicóptero, né? Depois subir no helicóptero Até o helicóptero Aqui é rindo de descer Porque Se descer É capaz de nem subir Então é um lugar bonito Para você dar um passeio Nesse sentido, pessoal Mas para morar Para morar Sem ter recurso Você sofre É Sem ter recurso Sem ter dinheiro Você sofre Por mais que você tenha dinheiro O carro não vem Como é que você faz, né? É, não vem Até aqueles carros Quatro por quatro Dá A gente subir aqui Dá trabalho? Dá trabalho Dá, não dá? Tá O carro vem com um aqui E cai que não sai aí Na ladeira aí em cima Foi mesmo Só assim Foi Quatro por quatro Presta atenção Nesse telhado Vamos Foca só no telhado Eu fiquei impressionado Com esse telhado, pessoal Olha É antigo, senhor Põe antigo nisso É que o senhor Tá pegando leve, né? Tá pegando leve, né? Não quer exagerar, não Mas é antigo mesmo, pessoal É Seu assim Quer pegar leve Não quer exagerar, não Mas É muito antigo, viu? Agora vamos agradecer A Algumas pessoas que fizeram Algumas doação Para seu assim, viu? Deleza Vamos lá Aqui, seu assim Tudo fica mais difícil, né? Tudo fica mais difícil Eu estou vendo Que até a lâmpada aqui, pessoal É lá em cima Ou seja Você tem uma dificuldadezinha Para acender Uma simples lâmpada, viu? É Tudo aqui é A gente se atepar aqui no sofá Para acender É trabalhoso, pessoal Aqui tudo é mais difícil Contamos com a sua Com a ajuda de vocês Para Para que possamos Aliviar As dificuldades Dessa família Que são muitas São muitas É Quarenta anos Descendo, subindo Descendo, subindo A perna afinou já, seu assim, não? A perna está meio Cansada Teve um momento Que afinou Depois Afinou Afinou De novo, né? Afinou De novo, é E assim vai Verdade, pessoal É Então aqui é muito difícil, viu, pessoal? Muito difícil Já começa pelo acesso, né? Por acesso, é O acesso é muito difícil Vamos agradecer, seu Assis Sim, senhor Algumas pessoas que fizeram As Colaborações As doações aqui Para Para vocês Sim, senhor Vamos lá Davi Pereira Obrigado, Davi Pereira Doou Cinquenta reais Obrigado, viu, Davi? Aí temos aqui A pessoa que não quis falar o nome Não quis falar o nome Quarenta reais Obrigado, viu? Deus sabe quem é você Outra pessoa aqui Que é Quixadá No Ceará Também não quer falar o nome Mas falou que sou Quixadá Aqui no Ceará Dez reais Obrigado, viu? Aí João Antônio Doou Trinta reais Obrigado, João Aí temos Alcides Alcides Souza Doou Trinta reais Obrigado, viu? Aí temos Mari É Mari Pinto, viu? Mari Pinto Ela doou para aqui Para seu Antônio E dona Dona Socorro Aliás, seu Assis E dona Socorro Mas eu tinha colocado Esses dez reais de Mari Pinto Lá para seu Carlos Eu não sabia Que ela não tinha falado Estou tirando de lá De seu Carlos Seu José Carlos, né? E colocando para quem Ela mandou Que foi para Essa família aqui Obrigado, Mari Pinto Doou dez reais Obrigado Aí totalizando, pessoal Cento e setenta reais, viu? Então, por enquanto Nós só conseguimos Cento e setenta reais É uma hora de máquina É uma hora de máquina Precisamos, pessoal Sempre da sua ajuda Da sua colaboração Compartilhando os vídeos Enfim Para que cheguem outras pessoas Mande esse vídeo nos grupos Nos grupos aqui De Lagoa Nova De Campina Grande Da Paraíba Qualquer grupo Que você participe Mande este vídeo aqui, viu? Para poder chegar Em outras pessoas E poder estar vindo Outras ajudas Para esse casal aqui, viu? Essa família aqui, viu? Seu Assis E Dona Socorro E sua família Repetindo Por enquanto Recebemos, né? Recolhemos Conseguimos até agora Cento e setenta reais Muito obrigado A todos Que ajudaram Colaboraram Muito obrigado mesmo É Ainda não é o suficiente, pessoal Para começar Uma obra Ainda não é o suficiente, né? Mas já é o começo, né? Temos que agradecer o povo Porque Porque a pessoa Que não agradece o povo O mundo também não agradece O povo com Deus é muito E o mundo sem Deus não é nada É verdade, senhor Seu Assis Por que eu quero falar O nome de uma pessoa boa Que é o seu Antônio? Sim, senhor Eu quero falar sempre o nome dele Pois é Estou comparando o senhor Com uma pessoa boa, né? Sim, senhor Que, aliás Fugindo um pouco aqui do assunto A mulher falou que o seu Antônio A mulher que ajudou lá Que gostou do seu Antônio Não tinha visto uma pessoa ainda Dedicada E honesta Como o seu Antônio E a Alexandre Ela comparou o seu Antônio Com o Alexandre Os dois, ela falou Gostei de ajudar com os dois Porque são honestos E esforçados Então, muito obrigado A todos Muito obrigado A mulher que ajudou Em outros casos, né? Em vários casos aí Muito obrigado Deus abençoe Sua família A família de todos, né? Seu Assis Temos palavra Temos 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 bastante Temos palavra Agradecer muito a Deus E agradecer muito Que eles se ajudaram E se Deus quiser Vai ajudar mais Por Deus Se Deus quiser Se Deus quiser Chegando Chegando o pessoal Um dinheirinho Para comprar cimento Areia Enfim Nós corremos lá Na casa Matéria de construção E compramos E precisamos fazer A terra planagem Para pagar Mais horas de máquina Se ele não conseguir Na prefeitura Mas eu creio Que ele consegue Conseguir na prefeitura Porque ele já não gasta menos Apresentar aqui Aquele ali É seu neto Mostra o neto dele ali É o neto Adriel Como que é o nome dele? Adriel Adriel É diferente o nome É Adriel É? É E ela é a filha De seu Assis Dona Socorro E seu rapaz Não está em casa não Pessoal Está não E Dona Socorro Agradecer né Quem deu uma forcinha Ajudou né Que foi em Deus Também agradecida Foi em Deus Nós chegamos lá né Dona Socorro Se Deus quiser Para tudo ter um começo Temos que começar né Para terminar né E é Lucimar Como que é o nome dela? Lucimar Aí sim Lucimar é né É o nome nosso tradicional né É É o nome que nós costumamos Pronunciar sem Pronunciar sem Sem dificuldade né Pois é Sem dificuldade É Temos que iniciar Senão nós não chegamos no final nunca né Seu Antônio É Para ter um final Tem que ter um começo né Tem que ter um começo Se Deus quiser E o começo aqui já começou pessoal Já começou Obrigado a todos vocês Enfim Precisamos da sua colaboração Para estar compartilhando nossos vídeos Pessoal Mandando nos grupos Tudo isso aí Para poder espalhar E mais ajuda Chegar aí Viu pessoal Estivemos aqui no sítio Feitosa Em Alagoa Nova Na casa do seu Assis E dona Socorro aqui Benio Tem um nome esse buraco aqui Essa grota não? Aqui tem o nome É Buraco da Gia Benio Buraco da Gia É Pronto É Benio Buraco da Gia Benio Buraco da Gia É Então vamos Vamos terminar rápido Porque aqui a ladeira É bem grande para subir Tem que demorar muito Acaba cansando aqui E não consegue subir a ladeira Entendeu? Tchau pessoal Deus abençoe Todos vocês Viu?